Consumir alimentos light e diets são bem mais saudáveis do que aquele alimento original. Mito. E por que é mito? Vamos classificar esses alimentos. Alimentos light são aqueles alimentos no qual a indústria pega a sua forma original do alimento e reduz a pelo menos 25% algum ingrediente, componente ou realmente algum macronutriente daquele alimento. Ou seja, ele vai reduzir uma quantidade de carboidrato, uma quantidade de gordura ou uma quantidade de sódio. Só que no momento que a indústria retirou 25% daquele tipo de ingrediente, vai lhe faltar alguma coisa para chegar aos seus objetivos do produto. Ou seja, se for retirado gordura, a indústria vai ter a necessidade de colocar mais espessantes para chegar à sua textura desejada, principalmente em biscoitos, por exemplo. Se o produto for reduzido em sódio, isso vai reduzir o seu tempo de prateleira. Então, será necessário adicionar mais conservantes para que ele continue tendo aquele período de validade. E assim por diante. Então, a indústria sempre vai ficar contornando, tentando fazer alimentos light como uma forma de marketing, mas no fim das contas, eles colocam os outros ingredientes que são prejudiciais à nossa saúde. Então, na verdade, não vão trazer nenhum benefício para nós. Já os alimentos diet são aqueles alimentos no qual não possuem açúcares e sim são colocados adoçantes no seu lugar. Porém, os adoçantes têm mostrado em vários estudos que eles têm trazido uma série de problemas para a nossa saúde. Um estudo recente tem mostrado que o consumo constante de adoçantes pode trazer alterações da nossa composição, da nossa microbiota. E nossa microbiota é muito importante, que são aquelas bactérias do bem, no qual ficam presentes no nosso intestino. E isso, com a microbiota alterada, ela pode até causar outros problemas, como desenvolver diabetes. Além disso, quando consumimos alimentos que possuem adoçantes, ou quando realmente queremos comer aquele chocolate, mas não queremos consumir o açúcar do chocolate, então consumimos, por exemplo, um chocolate diet, também é um grande problema, porque os adoçantes não têm o poder de atingir aquele prazer de comer doce. Então, toda vez que você consome alguma coisa diet, não vai avisar o nosso cérebro que estamos comendo um doce e que está agradando o nosso paladar e que nós estamos matando aquela vontade de comer doce. Infelizmente, o adoçante não consegue atingir o sinal neural do prazer. E um estudo muito interessante mostrou que o fato de nós consumirmos um alimento light ou diet faz com que nós achamos que podemos consumir mais aquele alimento. Tem um estudo no qual mostra que os cientistas levaram para um grupo de pessoas duas opções de chocolates. Chocolates normais e chocolates diet. As pessoas que optaram por comer os chocolates diet comeram 28% a mais que as pessoas que comeram chocolate normal. Mas eles não sabiam que o chocolate diet era só escrito no rótulo. Na verdade, não era diet, era com outro chocolate normal. Então, isso mostra a parte mais psicológica de você consumir alimentos diet e light. O grande problema é acharmos que temos essa possibilidade de consumir uma quantidade maior por ele ser light diet. E isso não é verdade.